Boa tarde, gente. Vou mostrar para vocês aqui uma planta, talvez muito conhecida, mas não sabe para que serve. É a bolsa de pastor, ou seja, o saco de carneiro. O nome científico é Zeigliera digitalis. Para que essa planta serve? É um excelente antificilítico e para afecções de pele. Como você usa essa planta? Você vai colher um pouquinho do entrecasco dela. Uma parte aqui, está vendo? De 5 a 10 gramas. Você pode usar em 1 litro de água. Beleza? Isso você pode usar até 15 dias e tomar esse chá por 3 a 4 xícaras ao dia. Vou mostrar o detalhe dela. Essa planta pode chegar a ter 4 ou 5 metros de altura. Boa saúde, gente. Obrigado. Boa tarde. Obrigado.